Boa tarde e sejam muito bem-vindos ao primeiro Jornal de Sexta, de Fevereiro, aqui no Ancião TV. A edição da 2019 da Feira dos Penhões decorreu no passado fim de semana. Nós acompanhámos bem de perto o primeiro dia desta iniciativa, centenária, e mostramos-lhe agora uma compilação. Desde a sessão de abertura que contou com a presença do Secretário de Estado da Valorização do Interior, até ao folclore, passando pelo teatro e pela biblioteca municipal. A centenária feira dos Penhões, com os seus expositores, as suas vendedeiras de penhões, as nossas associações enchem de alegria e de brilho as ruas da nossa vila. Oh, fazemos assim! Eu vou só mexendo o plano! Vá lá, vá lá, vá lá! Passa, passa, passa! O professor é nés! Vamos! 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 Mas porquê que ele está a lutar? Eu, professor! A penúltima etapa do torneio de sueca, uma das provas que integram os 20º Jogos Desportivos do Conselho de Ancião, vai ter lugar esta noite em Avelar, dinamizada pela JAV, Associação de Jovens de Avelar. Amanhã à noite, o Centro Cultural vai acolher um sarau, dinamizado pela Secção de Ginástica Acrobática do NDA, Núcleo de Formação Desportiva do Conselho de Ancião. Um momento que voltará a acontecer na tarde de domingo, no mesmo local. A Missão País é um projeto de cariz religioso, da responsabilidade de um grupo de jovens universitários. Em 2018, estiveram em Ancião e voltaram este ano. Ao longo da última semana, desenvolveram diversas atividades, nomeadamente junto da comunidade escolar e da população sénior, bem como vários momentos de oração. E no serão da passada sexta-feira, levaram ao palco do Centro Cultural uma peça de teatro. Nós aproveitámos a boleia dos ensaios e falámos com dois dos jovens envolvidos nesta Missão País. A Missão País é um projeto que nasceu em 2003, por iniciativa de uns jovens universitários, e que na sua faculdade tiveram a ideia de vamos fazer alguma coisa que possa fazer a diferença. Nós queremos fazer a diferença, mas na faculdade não aparecia nada, então decidiram juntar cerca de 20 jovens e foram para a cruz missionar com apenas as imagens da Mãe Peregrina, que é assim o nosso ponto base da Missão País, e foram missionar, bater porta a porta, conversar com as pessoas, fazer um bocado de companhia, e assim nasceu a Missão País. Hoje em dia já são mais de 3 mil as candidaturas que temos de voluntários a querer participar, jovens universitários a querer participar no projeto. Entre fevereiro e março são cerca de 54 locais que são missionados, por Portugal todo. O grande dilema da Missão País é inspirar gerações que vivam a fé católica em missão. Desde que a Missão País começou já foram missionados 210 locais em Portugal. E nacionalmente este ano temos o tema de isso conhecesse o nome de Deus. É muito marcante ver a alegria toda que conseguimos transmitir e que os miúdos nos transmitem e que querem estar connosco no intervalo da escola. Para quem quiser e estiver interessado para o próximo ano que vai entrar agora na faculdade, veja as faculdades que há, porque há muitas faculdades onde se pode ir missionar. É só querer e arriscar. Porque vale imenso a pena. Continuam abertas as inscrições para o 7º Trail Terra Residencial, uma prova dinamizada pelos ANSI Bikers que vai decorrer no dia 17 de março. Em 2019, há diversas novidades que pode conhecer com mais detalhe numa reportagem especial de antevisão que já disponibilizamos nas nossas plataformas online. Nós destacamos uma delas, a prova dedicada aos mais pequenos de Trail Kids, que vai ter lugar na véspera, dia 16, destinada a crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos. No próximo domingo, a Ikeland vai estar no Conselho de Ansião para dinamizar uma caminhada em Santiago da Guarda. Recentemente, estivemos no Complexo Monumental daquela freguesia para saber mais pormenores sobre esta iniciativa para a qual ainda vai a tempo de se inscrever. Ansião tem uma grande rede de percursos. Parece-me muito interessante e eu ainda nem explorei, se calhar, 50%. Se calhar já conheço metade, mas se calhar não conheço outra metade ainda. Mas isto são coisas que demoram um tempo e têm que ser devagar. Mas o que eu conheço, e este aqui da Rota Romana, para mim foi logo a primeira que me chamou a atenção. E chamou-me logo a atenção devido a isso, porque tinha logo aqui esta componente cultural ligada à parte da natureza. Depois, pelo dia, obviamente, quando fiz o reconhecimento, pareceu-me muito interessante. O iCland acaba por ter um baseline, que também explicou um bocadinho o que fazemos, que é o caminho exploracente. No fundo, tudo isto está interligado. O primeiro passo, no fundo, é sair de casa, pôr um pé à frente do outro, isso chama-se caminhar. O caminhar, de alguma forma, vai-nos levar ao explorar. Ao explorar é a nossa capacidade, no fundo, curiosa e de querer chegar mais longe e de levar-vos, e levar todas as pessoas, no fundo, com programas adequados, porque tem que haver diferentes níveis de dificuldade, a conhecer, principalmente nesta fase, um Portugal um bocado desconhecido e mais profundo. Acaba por ter aqui um triângulo, um triângulo até, se calhar, mais do que um triângulo, mas pelo menos um triângulo muito interessante, entre o Rabassau, a própria vila que lá está, aquela vila agrícola, Coníbriga e Santiago da Guarda. Portanto, acaba por formar-se aqui um triângulo nesta zona, que acaba por dar-lhe uma componente humana e cultural, ligada com a parte da natureza. Portanto, eu acho que é um dos locais perfeitos para fazer este tipo de atividades. Antes de darmos por terminada mais esta edição do Jornal de Sexta, tome nota das temperaturas previstas para Ancião amanhã e domingo. E, agora sim, é tudo quanto a notícias sobre o Conselho. Voltamos de hoje 8 dias. Até lá.